Eu preciso saber da sua vida Peço alguém pra me contar sobre o seu dia Aconteceu e eu preciso saber Com o balanço E já modificou a minha vida A razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem, que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer o seu melhor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar as dores Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Com o balanço Com o balanço E de repente eu me vi assim Completamente sem E a minha força amarrada no seu braço E que sem você não tem pra mim eu não me acho E o grande amor gritar dentro de mim Com meu sangue em um dia Com meu sangue em um dia